Na minha companhia, na coluna Giro Business, o CEO da Fullwood, Gilson Chiles. Gilson, eu quero, na tua companhia, pelo teu expertise, trazer aqui uma relação direta entre condomínios logísticos e o comércio eletrônico. O comércio eletrônico que hoje já representa algo em torno de 15% do varejo nacional. Qual é o papel do condomínio logístico? De fato, os condomínios, num país de dimensão continental, vêm ajudando neste processo crescente e tão relevante na cadeia, por fim, para a indústria. É muita coisa para falar em muito pouco tempo, mas, basicamente, hoje o cliente do e-commerce quer receber o produto no dia seguinte. Então, é muito importante, não só você ter um custo baixo de operação, como você está em diversos locais para poder fazer entrega, se o caso do last mile ou direto do operador de e-commerce, no máximo no dia seguinte. Afora isso, o que eu acho que é muito importante a gente falar, é que os grandes operadores de e-commerce, a cada 100 mil metros quadrados de galpão ocupado, eles faturam 5,3 bilhões reais, o que significa um custo de operação muito baixo, algo em torno de 0,5% do faturamento deles. E se você comparar isso com outros canais, eles chegam a gastar até 7%. Os galpões, eles acabam democratizando o consumo e reduzindo o valor de venda. Com isso, a gente acaba tendo uma distribuição, um acesso melhor e um custo menor. Gilson, interessante, quer dizer que nessa relação entre custo e faturamento, os galpões são uma solução, de fato, são protagonistas na viabilidade do comércio eletrônico, principalmente num país de dimensão continental. Sem dúvida nenhuma, e não é por conta disso que depois da pandemia, esses volumes de ocupação mais do que dobraram. De fato, antes da pandemia, o comércio eletrônico representava algo como 5% do varejo nacional, quando no pós-pandemia passou a representar 15% e segue crescendo. É isso. Tema relevante, tratado na companhia de Gilson Chiles, que é o CEO da Fulwood. E meu entrevistado durante toda a semana aqui, na coluna Giro Business.